A Ana Cristina falou, olha só, qual é o corretivo indicado? Perceba que quando uso, está craquelando. Minha pele é oleosa e tem um pouco de olheiras. Então, o que você tem que fazer? Duas coisas, Ana. Primeiro, usar um corretivo colorido para camuflar essa olheira, porque olheiras escuras, elas têm tonalidades também. Num primeiro momento, ela parece marrom, mas ela pode ser marrom, ela pode ser arrocheada, amarronzada, acinzentada, esverdeada, você entendeu? Existem várias tonalidades de marrom, tá? Então, se você, por exemplo, a minha olheira é marrom mesmo, então eu corrijo ela com o corretivo salmão. A olheira que é arrocheada, você vai usar um corretivo amarelo. Mas o importante é usar corretivo líquido. Deixa eu ver, até aqui, ó. Vou usar ele agora para mim maquiar. Olha, ele é líquido, tá vendo? É um corretivo assim, tá? Porque se você colocar um corretivo em creme pastoso, o que vai acontecer? Ele vai ficar grosso, aí por cima você vai ter que passar um pouquinho de base, aí ele vai ficar mais grosso ainda, e aí quando você chegar com o pó, acabou, craquelou tudo. Aí não vai ter jeito, tá? Existem também outras coisas que você pode fazer na hora de passar esse corretivo para ele não craquelar. São assim, são vários truques, mas o mais importante... Gente, estão todos lá no curso, tá? Mas o mais importante, o mais importante é comprar o corretivo líquido, tanto o colorido como o outro que você vai passar no tom da sua pele, tá bom? E isso aí vai evitar que craquele, tá, minha linda? E sempre uma camada muito fina, tá? Bem fininha. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.